Gente, vamos lá, cumprindo a função deste canal, o governo liberou o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aposentados e aquelas pessoas que recebem algum tipo de benefício do INSS. Esta primeira parcela será paga em agosto e a segunda parcela em novembro, tudo bem? Lembrando que quem tem direito? Os aposentados, evidentemente, aquelas pessoas que recebem pensão por morte e quem recebe o auxílio doente. Igualmente, quem recebe o auxílio acidente também tem direito e as pessoas que recebem o auxílio reclusão e salário maternidade. Infelizmente, a lei não prevê este benefício para aquelas pessoas que recebem o LOAS e por isso que eu coloquei em destaque aqui para vocês. Só fazendo uma ressalva que para o auxílio doença e o auxílio maternidade, o valor do 13º salário é proporcional ao período recebido. E mais uma informação importante para você, na primeira parcela que você vai receber agora, em agosto, não pode haver desconto de imposto de renda ou qualquer outro tipo de desconto, qualquer tipo de encargo, não pode haver isso por lei, não pode ter. Inclusive, para pensão e etc, isso tudo será feito na segunda parcela que será paga no mês de novembro. Estas eram as informações deste vídeo, trago aqui em primeira mão para você. Não vou deixar este vídeo em forma de artigo lá no blog, porque é uma simples informação. Vou deixar apenas descrita lá no meu Facebook e o link segue aqui embaixo para você. Um forte abraço para você. Qualquer dúvida, me chama nos comentários que eu terei maior satisfação em te responder. Tchau, tchau.